Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, ok? O vídeo de agora é um sessão especial, anime sessão especial de domingo, que é um filme. Eu acho que é filme, mas no MyAnimeList diz que é um OVA, um ONA, peraí, é ONA, né? É, ele diz que é um ONA, que é o Original Net Animation, então eu fiquei meio confuso, mas tanto faz, é a mesma coisa que fosse um filme. E aí pelo título você já vê, o nome do anime é Bubble, Folhas, é um anime recentíssimo, de 2022, abril de 2022, ou seja, ano passado, tem menos de um ano, e foi lançado na Netflix, tá? Pelo que eu sei. Ele é original, mas também tem um mangá que eu acho que adaptou a história do anime. Esse mangá tem dois volumes, lançado em abril até maio de 2022. Então ele é meio que um apêndice, um bônus, pra dar um destaque na história, só que em versão mangá. Então ele começa no anime e vai pro mangá. Eu acho, tá? E, cara, eu não sei direito como dizer coisas... Sim, é um anime bonito, tá? Eu sei que isso é uma crítica, ou começo de uma crítica, porque falar que o anime é bonito implica que ele talvez não seja bom. E esse anime aqui é ambíguo, tá? Muito ambíguo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o anime list dele. Então ele é bem produzido, muito dinheiro, animação fluida, bem animado, bem feito, tá? Esteticamente agradável, é padrão Netflix, por assim dizer. Ele é bem feito, tá? Só que ele tem algumas coisas meio que me irritam muito, no sentido de ele ser exatamente o que o nome diz. Ele é uma bolha. Ele é uma casca. Esse anime é que ele tem conteúdo. Então, não. Eu diria que não. Ele conta a história de dois personagens, o Ribic, a Uta e a galera toda ali. O cenário, o cenário distópico. Não sei quem foi o redator desse script, parece que foi o cara que fez Black Lagoon, cara. É uma equipe interessante. Já volto pro plot do negócio. Mas equipe interessante. Black Lagoon, Psicopes, Feitizero, Mahal Shoujo, Madoka Mágica. O cara de Noha Zero. O cara tem uma carreira boa, tá ligado? Logicamente, também com Black Lagoon. O cara é top, em certo sentido. Aí, contratam o cara fazer o script de um anime pra Netflix, que é um anime puramente comercial. Não dá pra dizer que não é anime comercial, tá bom? Ele é comercial, sim. Certo? Se não me engano, ele fez também Black Lagoon, né? Certeza que ele fez Black Lagoon. Eu lembro dele, ó. Godzilla Singular. Não, esse aqui é outro. Mas o Godzilla ele fez também, enfia o dedo. Concrete, o Revolute, que é um anime interessante. Então, game não é qualquer um, tá? Eu jurava que ele tinha feito Black Lagoon. Se não, vacilei. Mas foi Psicopes, tá valendo. Então, ele não é qualquer um, tá bom? Ele é uma pessoa razoável. Aí tem um diretor aqui importante também, que dirige animes interessantes em geral. Esse cara fez Tindyac no Kyodin. Trabalhou em Black Lagoon. Ele trabalhou em Black Lagoon. Entre outras coisas. Foi storyboard, diretor de episódio também. Five Family. Alguns animes conceituados, outros nem tantos. E é isso, entendeu? Os caras que trabalharam no anime não são caras quaisquer. Tanto diretor, quanto escritor. Enfim, o produtor não interessa. Mas enfim, não são pessoas quaisquer. Mas qual a lógica do negócio? É o mundo. Entre aspas, apocalíptico. Onde uma bolha, ou na verdade um conjunto de bolhas, surgiu do nada. E causou uma reação também não explicada ao certo. Um cataclisma inicialmente visual e depois, de fato, de colapso gravitacional. E colapso de expansão de energia, que é uma explosão. Isso aconteceu especificamente em Tóquio. Porque, né? Anime? Tóquio? Tals. E aí a Tóquio, ela foi englobada por uma espécie de invólucro. Uma bolha. E dentro dessa bolha, uma espécie de habitantes, que são bolhas, habitaram esse lugar. E começaram a mudar completamente o cenário ali da Tóquio, né? De Tóquio. Morreu um monte de gente na explosão. Tóquio começou a decair. Tem vórtices estranhos de gravidade para tudo quanto é lado. Anomalias. E a cidade virou literalmente um mundo destruído, né? Está totalmente desabastada. E nessa cidade abandonada e devastada, que é a capital do Japão, ou ex-capital do Japão, algumas pessoas, que são os caras que fazem parkour, são algumas pessoas que são órfãos da explosão de Tóquio, tá? Orfãos que fazem parkour em equipes. Tem equipe lá do sei lá o quê, tem equipe dos colveiros, tem equipe dos chamas azuis, que são a equipe principal protagonista. Eles fazem parkour em Tóquio destruída para pegar uma bandeira. Nessa bandeira, quem pega a bandeira é a equipe que vence na corrida de parkour por entre os destroços e a gravidade é alterada, né? Porque tem várias coisas que flutuam em Tóquio. Quem gasta a bandeira ganha os recursos do mês, tipo alimento, arroz, gasolina, sei lá. E eles vivem ali como se fosse uma espécie de tribo alternativa, de habitantes alternativos da cidade, né? É uma espécie de... Não é bem gangue, né? Mas é como se fosse assim, ah, os caras ali que fazem parkour na cidade devastada. É isso. Eles são os órfãos e tal. E daí tem um monte de personagem que não faz muito sentido, que tá ali só pra compor o coadjuvante, né? Compor o cenário. Vocês veem o anime, ele é bonitíssimo, muito bonito. Aí tem um monte de coadjuvante pra compor o cenário. Tem uns vilão meio meia boca ali, que são os colveiros improvisados e tal, os que recebem equipamentos de algum empresário e fazem lives no YouTube pra ganhar view, pra ganhar dinheiro. São teoricamente entre as... São os vilões da história. E eles têm um protagonismo ali num combate genérico contra os grandes heróis, que são os chamas azuis. E no decorrer desse parkour, vai mostrando, digamos, a mitologia, o world building do negócio, que é o world building desse anime chamado Bubble. E world building é explicar a catástrofe natural. Isso que é o mangá, né? É a catástrofe natural que aconteceu ali em Tóquio, né? E aí mostra como funciona o protagonista. O protagonista é o Hibiki. O Hibiki tem hipersensibilidade auditiva. Ele, por um acaso, ouviu a voz das bolhas, que são, sim, seres alienígenas, entre aspas ou não, entre aspas, que vieram colonizar o algo do gênero, um planeta novo. É o que dá pra entender. Se a sinopse diz outra coisa, a sinopse está errada. Porque é isso que dá pra entender no anime, tá? Esquece a sinopse. São alienígenas que vieram de um outro lugar, alienígenas com formato de bolha e colapso gravitacional, que vem ali cantar, cantar, sim, propagar a sua arte através da sua expressividade cultural, por assim dizer. Só que eles ainda não têm corpo, são apenas bolhas. Essas bolhas, elas colapsam o clima e fazem Tóquio alagar. E Tóquio vira, literalmente, como é que chama isso? Um pântano, ou algo do gênero, né? Uma zona alagada. E os vórtices destroem os prédios, destroem a torre de Tóquio, destroem tudo. E aí, nisso, o Hibiki tá ali com a turminha dos chamas azuis, fazendo parkour nas anomalias gravitacionais de um cenário estranho e surreal. Isso é Bubble. É o supra-sumo da insanidade que japoneses adoram fazer. Só que, o problema de Bubble não é o plot e a premissa completamente fora da caixinha, porque isso aqui é insano. Parkour gravitacional numa cidade alienígena, dominada por aliens bolhas, que cantam. E dentre um dos caras que te faz parkour, ele tem hiper audição. Ok, beleza, Japão. Funciona. O problema é... E o que que eles fazem com isso? Ah, eles antropomorfos... 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 Antropomorfosar... É... Alguma coisa assim. Tornam uma bolha... Humana. E essa bolha é a Uta. E a Uta é a cantora. E a cantora é a primeira bolha que fez contato com o Hibiki. E fez um par romântico com o Hibiki. E essa bolha, chamada Uta, ganha um corpo humano e vira uma... E ter o conto da Pequena Sereia. De que ela é a bolha que sai do mar para encontrar o príncipe encantado, que é o Hibiki. E fica, entre aspas, bem... Não tão, entre aspas, assim... Apaixonada. Enebriada pelo Hibiki. E nessa paixão, nessa inebriação, a Uta se vê como um par romântico desse humano, desse ser outro. E toda vez que ela toca no Hibiki, só no Hibiki... Porque ela toca na Doutora também, em outros personagens. Ela toca no Hibiki, ela volta a ser bolha. Ela perde a sua característica de ser uma entidade antropomorfizada. Acho que a palavra é essa, é difícil pronunciar isso. Ela vai perdendo a sua natureza de bolha. E vai virando cada vez... Quer dizer, natureza de humana. Humana em forma... Bolha em forma humana. E volta a ser bolha. E que é se voltar a ser bolha? Eu não sei. Eu não entendo a biologia de uma bolha. Esse anime é bonito. Mas, como eu falei, ele é vazio. Por quê? Porque ele tem ali o plot de... O conto de fadas da Pequena Sereia. Pequena Sereia? Acho que é Pequena Sereia. O conto de superação de um órfão que foi... Que a família dele morreu devido exatamente à invasão alienígena. A invasão alienígena junto a uma espécie de... Aqueles esquemas clichê de anime, que é anime musical. Que é puramente estética, anime musical. Esse aqui é um anime musical. Porque a Uta faz uns cantos estranhos ali. Uns... Uns cantos sem letra, né? Uns cantos vocais. E aí tem todo o esquema do parkour pra fazer o movimento de ação. E as competições de parkour dentro da cidade de Tóquio... Decadente. Tóquio é... Que foi pro saco. Isso é o anime. Aí vocês me perguntam, que porra é essa? E eu faço a mesma pergunta pra vocês. Que porra é essa? Se fosse bem feito, tivesse ali uma densidade de roteiro. Bem escrito. Se fosse bem fundamentado. Eu até falava, nossa, que porra surreal. Mas Bubble não é bem fundamentado. O negócio é só... Estética. É bonito. E é... Estiloso. Tem personagens bem vestidos. Fazendo coisas atléticas. Em um cenário musical culturalmente positivo e colorido. Com um romance estranho. De alienígenas que viram humanos e depois voltam a ser bolhas. E um vilão oficial. Que é um vilão bolha. Que eu não entendi. Bulhufas. E uma metáfora científica no meio. Que é a metáfora da cientista. Que é o nome dela aqui. Da Makoto. Que é a metáfora de que as pessoas e as coisas são átomos. E depois se desfragmentam em formas. E viram diversidades. E depois voltam a ser átomos. E voltam a ser energia. E é o ciclo natural das coisas. A amplitude e o vale. A amplitude e vale. Pensa numa ondulação constante. De topos e vales. De picos e decadências. Que é a metáfora do anime. E aí tem um monte de personagens de suporte. Que não serve pra porra nenhuma. Que é a galera do fundo. Os coveiros. É tudo genérico. E os próprios flamas azuis. Chamas azuis. Que é o Sagi. Que é o Kai. Que é tudo suporte. É tudo... Nem sei que são esses caras. Só sei que são órfãos. E essa é a história de Bubble. E o anime não é entediante. Porque é um anime neon. É um tipo anime feito pra Sessão da Tarde. E é isso. É anime de Sessão da Tarde. É tipo assim. É anime pra público que não pensa. Sem querer ofender. Já ofendendo. É um anime bolha. E é incrível como o nome reflete o anime. Porque ele não tem nada dentro da bolha. Ele é só cor. Uma bolha de sabão. Bonita. Com luzes do sol. Estritamente vazia. É assim que eu vejo esse anime. Querendo ser chato. Porque é chato mesmo de... Não tem como não ser, na verdade. Não tem arco de personagem direito. O arco do Ribic é bem... Eu não sei se é um arco de verdade. O arco da Uta. Meu. Pelo amor de Deus. Que estranho. Os outros personagens secundários. Tem ali uns... Esqueminha. É uma hora e quarenta de filme. Tem uns esqueminha pra eles ali. Umas coisinhas pra eles ali. Eu vou ver outro filme que é igual esse. Da Netflix depois também. Que é o da menininha... Que tá aqui. Tem umas imagens aqui junto. Eu vi um pedaço desse filme já. Eu não terminei esse aqui. Do... Soda, né? Refrigerante. Alguma coisa assim. Palavras que são como refrigerante. Alguma coisa assim. Eu vou ver esse reanime depois. Vou fazer review. Vou ver se eu gosto. Acho que deve ser melhor do que esse. Pelo menos no sentido de amplitude. De densidade, né? Eu diria. Mas Bubble é um anime... Eu não entendo. Pra que isso existe? Simplesmente não dá. Tem ali um draminha. Uma coisinha ou outra. O parkour que é... Um parkour extremamente... Surreal, né? Porque tem umas coisas assim... Anime, né? Parkour de anime. Vamos fazer um anime de parkour. Ok. E meu... É... Cansei. Cara, é foda. Não sei. Não sei mesmo. É surreal. É puro anime de marketing, cara. É pra criança, obviamente, né? Não é anime pra adulto, não. Mas... Mesmo criança, acho que... Meu, não sei. E tem nota alta, cara. Como é que os caras me dão... Sete e meio? Sete vírgula dois? Não sei. Enfim, né? Ah, não sei. É bonito, velho. Pelo menos isso. É esteticamente agradável. Tais, pessoas. Eu não sei nem o que falar desse anime. Porque é um anime que... Me dá certos... Ai, voz. Porque eu não entendi. Eu não sei se tem que entender também. Já vi muita porcaria, tá? Muita porcaria mesmo. Mas pelo menos tem algum tipo de... Tipo... Sei lá, mano. Tenta, né, mano? Isso aqui não tenta. Isso aqui é... E o desfecho é simplesmente aleatório. E dramático. E triste. É uma fórmula, sabe? Segue uma fórmula e um ABC, assim. Extremamente banal. No mínimo do mínimo, é... Alienante, sabe? É bem alienante. Anime pra você... Passar o tempo mesmo. É, eu passei meu tempo. Até que foi divertido, velho. Não foi tão entediante. O anime, ele é empolgante. Mas é... Meu, é... Pra quem vê Ghost in the Shell. Pra quem vê... Até Akira. Tira a conta também. Pra quem vê o Makoto Shinkai na versão boa. Pra quem vê o Hosoda na versão boa. Pra quem vê uns caras incríveis fazendo animações seriadas incríveis. Isso aqui é meio revoltante, tá? Não sei quanto dinheiro gastaram com isso, mas é meio revoltante. Deve ser um anime que foi... Tipo, alugado, né? Alugado não é... Alguém foi lá e vamos fazer um anime. Vai investir no anime e tal. E foi comprado, né? Tipo, faz isso pra mim. E fizeram. E é isso. Enfim. Falem a opinião de vocês. Eu fui o hater demais. Não sei. Às vezes eu sou o hater demais. Mas é bonito. Muito bonito. Bem... É, não sei. Sei lá. Até mais aí. A gente conversa na próxima review de... Provavelmente de anime do fórum do anime, talvez. Acho que vai ser o fórum do anime próximo. Depois do fórum do anime, talvez aquele que eu falei lá. Que eu ia fazer do Netflix também. Porque eu tô curioso. Pra criticar. Eu acho que é melhor. É que esse aqui ele tem... É, bem, eu não sei. Enfim, deixa quieto. Eu não consigo falar sobre o anime porque o anime me travou. Eu travei. Enfim. Até mais aí, pessoas. Falamos. Obrigado, mãe. Obrigado.